Fala filhotos, estão vivos? Aqui quem fala é o professor Pedro Muno Júnior, professor de filosofia e religião do governo do estado de Minas Gerais e da prefeitura municipal de Belandes. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje, nesse vídeo de agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a ética aristotélica, sobre Aristóteles e sua ética. Lembrando que a ética de Aristóteles tem sua parte da filosofia prática. Dentro da filosofia prática, ele vai começar falando sobre a questão da alma. Lembrando que a alma humana é dividida em três partes. Ela é tripartite, segundo afirmava Aristóteles. Tem a parte vegetativa, que nós comungamos com os vegetais. Essa parte preside a nossa reprodução, o nosso crescimento. Tem a parte sensitiva da alma, que é a parte acente da sensação, a nossa capacidade de sentir através dos sentidos. A visão, audição, tato, paladar, olfato. Essa capacidade de sentir que se torna ato quando entra em contato com a forma sensível das coisas, dos objetos, dos que o sujeito, ou eu, ou você, entra em contato. E a parte intelectiva, que é a parte do intelecto que permite a gente compreender as coisas. Dentro da parte intelectiva, ela é dividida em duas partes. O intelecto passivo, que é a nossa capacidade de perceber as coisas, de compreendê-las. O intelecto do homem, que tem essa capacidade, essa potência de conhecer as formas inteligíveis que estão em potência nas coisas. E o ativo é aquele que atualiza essa capacidade, tornando a realidade no momento que a gente entra em contato e conhece e compreende os objetos. Ele põe em ato as formas inteligíveis que estão em potência nas coisas e as torna compreensíveis. É semelhante a luz que ativa a vista e reaviva as coisas. E é também imortal, segundo a parte intelectiva. Aliás, a parte ativa do intelecto ou da parte intelectiva da alma. Então, vamos falar agora das virtudes éticas, mais precisamente. O que são as virtudes éticas, segundo Aristóteles? Elas permitem a vitória da nossa razão sobre os nossos impulsos, as nossas paixões. As virtudes éticas também buscam a justa medida, o equilíbrio, o meio termo entre dois excessos. Por exemplo, a coragem. Ela é a vinha intermediária, ela é o meio termo entre a covardia, que é você ter medo de tudo, e a temeridade, que você não tem medo de nada. Então, as virtudes éticas se manifestam como hábitos. Ou seja, a gente só adquire a virtude ética através da prática, do exercício. Ninguém nasce ético. A gente aprende exercitando ao longo da nossa existência. E elas fixam o fim do ato moral. Então, são as virtudes éticas que vão determinar o fim do ato moral. E todo ato moral, segundo Aristóteles, deve conduzir a felicidade, em busca da felicidade que nós agimos. Então, a ética está relacionada ao nosso comportamento, como nós devemos agir. As virtudes éticas são as formas corretas de agir. E a forma correta, basicamente, na ética aristotélica, é você sempre buscar a justa medida, o meio termo entre os excessos. Nem de mais, nem de menos. Você busca o caminho do meio. Ele vai também distinguir as virtudes éticas das virtudes dianéticas, que são superiores às éticas. As éticas estão mais relacionadas ao nosso comportamento cotidiano, às nossas escolhas diárias. Já as virtudes dianéticas estão relacionadas à questão do conhecimento, à sabedoria. Ele dirige essas virtudes dianéticas que devem dirigir a nossa vida moral, a vida moral do ser humano. As virtudes éticas devem ser submissas às virtudes dianéticas, que são superiores. Dirige-se também às coisas sensíveis, para buscar conhecê-las e compreendê-las. E as virtudes dianéticas também fixam os meios para poder realizar o ato moral. Como é que a gente vai conseguir alcançar o meio termo, a justa medida, a prudência, a frônesis, né? E dentro das virtudes dianéticas tem a sabedoria e tem a sapiência. São as duas principais virtudes dianéticas, aliás, as duas virtudes dianéticas, segundo Aristóteles. A sapiência é ainda superior à sabedoria. Ela consiste na contemplação das realidades supra-sensíveis e representa o sumo bem para o ser humano. É a felicidade completa, a máxima felicidade, a felicidade plena. Ou seja, a máxima felicidade, segundo o pensamento aristotélico. Então, isso aí é um pouquinho da ética aristotélica. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo que possa ajudar vocês. Lembrando que a ética trabalha com a questão do comportamento humano. Ela integra a nossa alma, a nossa psique, que é dividida em três partes. Vegetativa, sensitiva e intelectiva. Nós temos as virtudes éticas que se resumem basicamente à vitória da razão sobre o sentido. A justa medida, o meio termo, a frônesis, a prudência. A gente adquire elas através do hábito, através do exercício, porque ninguém nasce ético. E elas fixam o fim do ato moral. Elas determinam para que nós agimos. E, segundo Aristóteles, toda a ação ética visa a felicidade. Aliás, toda a ação humana busca a felicidade. Mas nem toda nos conduz à felicidade, principalmente aquelas que são regadas pelo excesso, ou a falta. E tem as virtudes genéticas que são superiores. É a sabedoria, que está em um nível intermediário. A sapiência, que é a superior de todas. A sabedoria está acima das virtudes éticas. E a sapiência ainda acima dessa. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Quem curtiu do online, quem não curtiu do deslike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e vai dar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários em que você está achando os vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer os mais de 4 mil inscritos do nosso canal. E assim também que eles queriam outro por conta de quanto eu dou o passo por aqui. Deixando sua visualização, seu like, seus deslikes, seus comentários. Esqueça de compartilhar os nossos vídeos, compartilhar o nosso canal. Seja aqui na plataforma do YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, baby-se. E até a próxima.